Olá, Carlos Pinheiro, poeta, escritor ambientalista de Mojiguassu, tudo bem com você? Hoje aqui estou no Tupac, que é o Centro Cultural de Mojiguassu. Estou com duas amigas aqui, a Mari e a Lígia, e elas são as responsáveis por todo esse trabalho aqui fotográfico. Então, esse trabalho está aberto aqui ao público, no Centro Cultural do PEC. E aí eu vou deixar aqui agora um momento para conversar com a Mari, né Mari? Deixa eu deixar aqui também, que apareça todo mundo. Oi, gente! Eu sou a Mari, ela é a Lígia. Olá! Nós somos as idealizadoras do projeto Nós Podemos Mais, que é essa exposição. Ela é uma exposição anticapacitista, consiste em mostrar mulheres com deficiência fazendo coisas que a sociedade acha que a gente não faz. Coisas do dia a dia, como limpar uma casa, fazer um arroz, dirigir, ter cargos altos nos locais de trabalho. E essa exposição também, quem nos ajudou é o Rodrigo Peguinho, o Cid Cirilo, o Walter Polettini e também o Matheus e o Adolfi, que estão ali, nos ajudaram bastante também. Então, eu gostaria de agradecer a Secretaria de Cultura e todos os apoiadores, a Spider. Venham para ver a exposição. Vai ficar aqui no Centro Cultural de Mojibasso durante março. Até dia 30. Até dia 30. E depois vai para Mojimirim, gente. Então, venham. Sim, mês de abril vai ficar em Mojimirim. Não percam. E caso alguém que queira conhecer o trabalho de vocês, trabalhar a questão do capacitismo, né? É, anticapacitismo. Como que vocês, as pessoas têm que fazer para entrar em contato com você, Mari? Então, tem dois Instagrams. Um é ong__incluire e também o meu, né? Que é mari__meneghel.almeida. Meneghel é M-E-N-E-G-H... G-H-E-L, igual da Xuxa. Parente da Xuxa. Então, eu quero agradecer, então, as duas aqui. E o Instagram da Lígia também, né? É, Lígia é MRFoto. Ah, tá. Meninas, parabéns pelo trabalho. O Mojiguassu precisa disso. Nós temos muitas pessoas que, às vezes, não conhecem o potencial que tem, né? Verdade. Nós todos temos potenciais, independente do jeito que a gente nasceu, a cor, a raça, a etnia, né? Um beijo para vocês e até qualquer momento, pessoal. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.